Em busca da segunda vitória no Campeonato Mineiro, o Democrata recebe o Pouso Alegre nesta segunda-feira, às oito e meia da noite, no estádio José Mamu de Abbas, nosso mamudão. Enquanto isso, a preparação da Pantera é forte para garantir a vitória dentro de casa. Mais uma! Vamos vencer, Demo! Pode balançar! Bate bola em campo depois do café da manhã, só para aquecer a musculatura. O roteiro da Pantera foi definido com antecedência. Café, bate bola e partiu a academia. O Democrata joga a sexta rodada do módulo um do Campeonato Mineiro nesta segunda-feira. E todo cuidado é pouco contra a equipe do Pouso Alegre. A gente já vem trabalhando algumas situações da equipe adversária. A gente sabe que é uma equipe de estatura alta, sabe que é uma equipe mais técnica do que as que a gente vinha jogando contra. Então vai ser um confronto complicado. A gente tem a nossa estratégia e espera poder voltar a vencer em casa, aqui no Mamudão. O dono da camisa 1 foi informado dos perigos da estatura do time rival. E a cabeçada certeira deve ser bloqueada com competência. A gente sabe da qualidade da equipe adversária. É uma das mais regulares aí da competição, do interior. Mas a gente sabe que diante da nossa torcida a gente tem muita força. O professor vem trabalhando já essa semana aí já para a gente bloquear isso aí, né? E se Deus quiser e abençoar, a gente vai dar certo para a gente conseguir esses três pontos. E que vai dar a gente uma tranquilidade maior na competição. O Democrata tem seis pontos. É o segundo colocado do Grupo C. A equipe tem uma vitória, três empates e uma derrota, justamente contra o América no último jogo. Na próxima segunda-feira vai enfrentar o time mais bem colocado, do interior, que é o Pouso Alegre, aqui dentro de casa, no estádio José Mamudiavas. E conta com a força da torcida e também do trabalho muito duro na academia. Dentro da nossa metodologia que nós trouxemos para o clube, pelo menos eu acredito muito no treinamento de força. Então sempre que a gente tem oportunidade de fazer um treinamento de força, a gente implementa na nossa rotina de treinamento. Então o que acontece? A gente praticamente, a depender da nossa semana de jogos, se tiver uma semana livre, a gente recupera nossos atletas e usei dois a três dias para dar uma carga de treinamento de força. Esse treino é para ganho de massa muscular. Traduzindo, força física para todo o elenco. A equipe valadarense enfrenta uma maratona de jogos a partir da próxima semana. E pós-jogo do Pouso Alegre a gente já viaja para patrocínio, então a gente não vai ter tempo para treinar de novo. É uma sequência dura aí contra o Pouso Alegre, Patrocínense, Santa Cruz e Atlético. A gente vai ficar mais ou menos duas semanas praticamente sem conseguir treinar. Apenas descansar e descansar para os confrontos que a gente tem. E são confrontos que vai definir muito o nosso segundo semestre. O que resta é socar a carcaça até suar e chegar bem na disputa do quadrangular final. Aí sim, se eu fizer umas dez sequências daquela ali, Jairão, pode me entregar nove, hein? Viu lá, Lamone? Hã? Já cansei. Boa sorte, Pantera!